Veja só. Lino Vila Ventura fez uma homenagem a Paulo Borges, o criador da São Paulo Fashion Week, a quem dedicou a coleção deste inverno. Na passarela, drapeados, nervuras, preto e branco, casacos, capas e, sobretudo, com capuz. Muitos bordados de brilho. O cirrê tem efeito de couro e foi trabalhado no matelassé. Música Música E o que você acredita de moda e de beleza para o inverno? Maquiagem? Então, maquiagem, várias coisas que eu acho que vai estar na moda para todo tipo de mulher. Eu acho que a sexo é uma preferência nacional, o olho preto. Então, para essas que gostam do olho preto, eu acho que elas deveriam trocar esse preto por um tom mais escuro, um verde militar, um azul marinho, um cinza, um marrom. Ela vai ter um look novo. Mas eu acho que a boca é o foco da mulher, né? Como ela perdeu o medo de pintar a unha, ela também vai perder o medo de pintar a boca. E que cor? Todas as gamas do vermelho, desde o coral até o vinho. E aí passa por umas outras cores que não são vermelhas, mas que são chiques também. Marrom escuro e o nude também, que é preferência. E a presidente, como vai? Continua cuidando do visual dela? O que você vai mudar? O que a gente pode esperar daqui para frente? A presidente está ótima. A última vez que eu a vi, ela mesmo tinha se automaquiada. Eu adorei, ela estava linda. Você que ensinou? Dei os truquezinhos, básicos. Obrigada, sucesso. De nada. Neste inverno, a marca Maria Bonita buscou inspiração nos candangos, nos trabalhadores que construíram Brasília e nos azulejos do artista Atos Bulcão. A coleção é confortável, com muita malha, tricôs e lã. Peças utilitárias, com bolsas que se fundem as roupas. Saias longas, bolas aplicadas sobre o tule, assimetrias, roupa despojada, limpa, com formas geométricas. Se encontrou, se encontrou, me atravessou a cor do seu paventinho. Tem essa leitura bem Maria Bonita, que é a cara da Dani, que fala sempre do Brasil, fala de uma coisa popular, mas com uma estética limpa, geométrica. A gente, então, tirou a cartela de cores dessa história. Primeiro a cor terra de Brasília, que é essa terra queimada, que é muito forte lá. Dos azulejos vieram as cores branco, azul, preto e verde. E o cinza, do concreto, né, da construção. Então, a gente tem peça-chave aí, o maxi pull, saia longa. Uma coisa que veio um pouco da referência das fotos das pessoas, na época mesmo, da construção, que usavam uma estética um pouco dessa maneira. A gente apostou no chapéu, que todo candango usava um chapéu, né, aquele calor de lá, aquele sol. A Maria Bonita fez um suéter branco de cachemir, parecia um suéter tão assim, com uma saia também transparente, com umas pastilhas coladas em cima, que eu acho que eu usaria numa boa. A Maria Bonita tinha um branco, ai, que lindo, aquele comprido, assim, se lembra? Confortável, né? Não é só confortável, é conforto luxuoso. O que vai ser tudo de bom no próximo inverno? Tudo de bom no próximo inverno vai ser saia longa. Saia longa e pull são as peças que eu aposto. Muito bem, gente. O Celso Camura, que a gente viu há pouco aí na matéria, é o cabeleireiro e maquiador da Dilma Rousseff, nossa presidente. Foi ele o responsável por toda a mudança de visual dela durante a campanha, hein? Depois, na próxima semana, a gente continua, então, com os desfiles da São Paulo Fashion Week, as tendências para o próximo inverno, não perca de jeito nenhum, hein?